MESTRE DO CODE Essa é a série que se baseia em, basicamente, a gente pegar o streak mais foda do jogo aqui, na minha opinião, que é o Dogs e arregaçar o orifício dos caras utilizando o Dogs, beleza? Então vai ser isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. A classe que a gente vai utilizar aqui, galera, vai ser com uma clássica arma aqui, a K-47, vai ser com ela que a gente vai jogar aqui hoje. Então vamos embora, galera. Sem mais delongas, vou dar aquele corte, vou procurar a partida e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa grid, Team Deathmatch. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí, vamos ver se vai estar no começo. Vamos pegar a nossa K-47, tá no começo, só que a conexão não tá muito boa, mas vamos embora. Vamos ver o que a gente consegue arrumar e tem o primeiro cara aqui. Nossa Senhora, meu parceiro, deixa eu ver. Ó, o cara também tá com a conexão ruim, eu podia ter matado, só que, galera, deve fazer no mínimo uns três meses que eu não jogo no PS3, cara. Então, minha mira vai tá uma beleza, hein, moleque? Peguei o cara de costa aqui, aí fica fácil, né, moleque? Tem uma louca aliviada. Nossa Senhora. Benjaminha rola. Show. Esses caras são foda, né, moleque? Vamos ver se tem alguém por aqui, não tem. Viu o cara ali, ó o cara aqui. Mata não. Robou minha kill. E nesse jogo aqui, dois kill e vim, né, mano? Então, vamos matar mais um, porque depois que a gente pega o e vim é sucesso, moleque. Vamos soltar nossa Claymore aqui, ó. Ali é um lugar bom pra soltar Claymore. A gente pega algum vagabundo por aqui. Vamos subir nessa casinha aqui, ó. Sempre tem uns carinha lá, ó. Não tem ninguém. Não tem ninguém hoje. Opa, ó. Eu falei, mano, que o lugar lá é bom pra soltar a Claymore. Vamos lá. Temos 3 barra 2. Beleza, agora a gente tem que pegar o nosso streak rápido, mano. Tá aí com quase 2 mil pontos. Matei o amiguinho nosso aqui. Não tem ninguém aqui. Vamos tentar subir. Vamos tocar essa granada lá. Não, mata não, mata não, mata não, mata não. Foge, foge, foge. Ó, peguei o maluco na granada, beleza. Nem sei quantos kill que a gente precisa pra... Tá pegando... Acho que a gente tá de Vissat ou tá de... De helicóptero, não tenho certeza. A gente tem que prestar atenção. Não tem ninguém aqui, beleza. A gente tá perto, gurizada. A gente tá perto. Tem um maluco aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue pegar algum... Pelas costas. Espero que não tenha ninguém falando no headset. Ninguém tenha de Ghost também, né, mano. Porque o Ghost... Nesse jogo aqui é forte pra caralha. Nossa amiguinha matou ali. Vamos ver se a gente pega alguém por aqui, ó. O cara passou correndo lá. Já mataram, beleza. O spawn virou. Vamos esperar o vagabundo aparecer lá, ó. Mete a cara, cara. Mete a cara. Vamos, filhão. Parece alguém. Solta o EV pra nós. Isso aí, moleque. Isso aí, moleque. Vamos ver. Vamos lá. Tamo perto, gurizada. Tamo perto. Só manter a calma aqui. E esse maluco de costas. Isso aí. Eu acho que um kill a gente pega o Vissat. Eu nem sei como é que se fala. O Vissat nesse jogo. Meu amiguinho roubou minha kill. É, amiguinho. Beleza. Cadê? Será que ele vai sair aqui? Vai, 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 vai. Não matei. Então a gente tá de helicóptero, provavelmente. Vamos lá, gurizada. 8 barra 2. Opa. Tem ninguém aqui não. Beleza. Tem uns caras aqui em cima. Vamos esperar que ele venha por aqui, ó. Tô ficando sem Amon já. Não, não. Boa, garoto. Peguei o helicóptero. Agora dois kill. A gente pega o Dogs, moleque. Vamos arregaçar. Voltando aqui. Eu não tô jogando tão bem, galera. Mas faz realmente tempo que eu não jogo. E eu preciso pegar esse Dogs rápido, cara. Soltar o Dogs e o helicóptero pra gente arregaçar geral, moleque. Só precisava daquele Wavy agora, hein. Vamos coisa esperar porque eles vão nascer por aqui a qualquer momento. Ó. Os caras do meu time deram o respaldo do outro lado, então. Eles nascem. Opa. Tem cara aqui. Morre, morre. Peguei o Dogs. Boa, Guri. Boa, moleque. Vambora, mano. Tem um cara nascendo aqui, ó. Essa K-47 é muito boa, né, mano? Vamos ver se a gente pega aqui. Ah, morri nas costas. Tá bom. Agora que a gente tem... Tá no final. Vamos soltar aqui o helicóptero. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele like, o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse episódio do arregaçando com os Dogs. E com o helicóptero aqui, né, moleque? Vamos arregaçar os caras. Vamos pegar essas últimas kills, já que a gente não matou bastante. Vai lá, pega lá. Boa, garoto. Tem que aumentar um pouco a acessibilidade pra usar isso aqui, mas... Nem vai dar tempo, moleque. Vai lá, carinha. Mete a carinha aqui. Boa, garoto. Morre lá, morre, 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 demônio. Cadê os caras, velho? Vai lá, dogs. Arregaça os caras, mano. Foi pra isso que eu te contratei, moleque. Os caras tão camperando aqui dentro, filha da mãe. Tem um cara aqui, ó. Pera do time, sei lá. Ah, mano. Os caras regaram. Ó, os caras regaram. Arregaçamos de verdade, mano. Os caras já saíram. Nossa senhora, não tô pegando ninguém. Vai, cara. Os caras ficam camperando. Deixa eu matar vocês, velho. Não tem ninguém aqui, mano. Acabou. Vamos lá. 19 barra 3, duas barras. Não deu pra arregaçar geral porque os caras do meu time mataram bastante também. Tem um cara que matou 19, viado ali. Tem um cara aqui, moleque. Tem um cara aqui. Ele vai subir aqui em cima. Opa. Não, ele tá aqui, ó. Olha só que lag, meu Deus. Nossa senhora, que lag da... Olha, o cara passou por mim e eu nem vi ele, mano. Que lag desgraçado, hein, moleque? É o cara aqui. Vambora. Vamos tentar pegar essa Fino aí, hein. Morre aí, cara. Morre aí porque tu não é quadrado, moleque. Toca essa granada lá. O R-Q tá morto aqui. Sempre aquele jump shot, né? Já que no B-Cops 3 não dá pra fazer jump shot. Até dá, né? Mas é complicado. Ó o cara aqui, maluco. Esse cara tá muito lagado, mano. Ele, pô, tem uma... A menina malícia tava falando ali. Beleza. Vamos terminar aqui. A partida já tá acabando. Voltando a jogar Black Ops 1. Não deu pra arregaçar 100%. Porque a gente entrou na partida e os caras mataram pra caramba. Mas 21 barra 5. Tá razoável, né, cara? Vocês ter que levar em conta que eu estava duas barras. E a Final Kill é nossa, né, moleque? Ali com o nosso emblema ali do... Do coelhinho ali da Playboy na nossa arma. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui!